Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E o que eu tava tanto, tanto, tanto pedindo apareceu aqui na minha loja O que que apareceu na tua loja, tio Veno? Cara, apareceu as minhas princesas pra gente poder colocar elas em nível 4 mano Nível 4 é uma coisa absurda, é algo bizarro, uma princesa nível 4 Bom, vamos entrar aqui no jogo pra vocês verem isso Olha ali, faltam as duas princesas galera E elas estão aqui na nossa loja, eu acho que eu consigo comprar 240 mil de ouro Vamos fazer o seguinte galera, nós vamos gastar 240 mil de ouro Vamos tentar pegar 24 mil likes gastando esses 240 mil de ouro Ou seja, 10% só que eu tô pedindo, eu só tô pedindo 10% de likes do que nós vamos gastar de ouro E cara, é muito ouro 240 mil ouro é muito ouro e vamos tentar chegar a 24 mil likes Eu vou comprar aqui, eu tô com 4 mil troféus porque terminou a temporada e todo mundo voltou Quem tinha mais de 4 mil troféus voltou pra 4 mil troféus E eles tão ali boladão tipo Afeganistão Seguinte, vamos abrir primeiro esse baú aqui pra gente ver o que que nós temos aqui Beleza E vamos comprar essa princesa, eu não sei se eu tenho gemas suficientes, eu tenho 10 mil gemas Caraca, será que a gente consegue pegar 10 mil likes das gemas e 24 mil likes do ouro? 34 mil likes? O de Duda eu pedi 25, vocês bateram 53, não sei porque Amanhã deve ter vídeo dela ganhando as gemas dela lá, igual uma cocodila Mas enfim, vamos abrir aqui galera Vamos abrir não, vamos comprar, falta ouro Não acredito Não acredito Me falta 500 gemas mano Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar cartas individualmente Compro uma Compro duas Beleza Chegamos na princesa nível 4 E olha quanto que eu tenho de ouro Zero galera, eu tenho zero de ouro Meu Deus Deixa eu ver Se eu vou ter gema pra botar gold e upar a princesa Ela tá nível 3 50 mil 50 mil Eu acho que 50 mil, a nossa gema dá pra colocar 50 mil de ouro galera Ela vai ficar com mais 26 pontos de vida O que é excelente, ela vai pra 287 E mais 17 de dano em área E mais 6 danos por segundo Eu acho que eu consigo upar Quais gemas que eu tenho? Eu tenho 4800 gemas Precisamos de 50 mil golds pra upar essa carta Galera, nós vamos... Eu acho que... Vai dar sim porque... A gente precisava de 120 A gente não ia ter 50 Vamos ter gema E vai sobrar Quem acha que acerta aí quanta gema vai sobrar Escreve nos comentários Tio vendo, tu vai conseguir comprar E vai sobrar ainda Esse tanto de gema Escreve que eu quero ver Se você realmente acertou Eu quero ver Eu vou ler os comentários de todo mundo Eu quero ver se você vai acertar Beleza, vamos comprar aqui Olha lá Sobrou muito Sobrou muita gema Caraca, velho Princesa nível 4 Bolada pra caramba Extrêmica demais Mas agora é o seguinte Nós só precisamos bolar um deck Esse deck que eu estou usando A gente pode mexer nesse deck aqui A gente pode pegar e mexer nesse deck aqui E montar um deck bacana Se bem que esse deck aqui Tem a princesa E é um deck que eu gosto Particularmente de usar Vamos testar ele nesse deck aqui Só pra ver como é que fica Eu vou testar, galera Eu vou testar Eu queria tanto que minhas mosqueteiras Que minhas três mosqueteiras Fossem pra nível 10 Ia ser um absurdo, mano Beleza, mas dá nada Vamos aqui pra uma batalha E vamos ver o que vai sair disso aí, galera Beleza Pegamos o Samuê Samueloto Samuel Otto Da B.O.D. Beleza Cara, tá todo mundo com bola de fogo Eu não sei se eu saio com as minhas três mosqueteiras Eu vou arriscar Se ele tiver Se ele tiver eu já vejo Um nele aqui Ele vai ter uma bola de fogo Ele vai ter a bola de fogo Maldito, mano Beleza Eu podia ter feito o ataque pelo outro lado Eu poderia ter feito o ataque pelo outro lado, mano Dei mole Dei mole Dei mole Desperdicei minha princesa ainda Mira da mosqueteira Isso Mais um hit nela Isso Agora vai o Gigantossauro aqui, ó Isso, mano Isso Beleza 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 Princesinha Eu coloco o princesinha Pra parar a princesa Mago de gelo Mago de gelo Vamos ver o que vai sair disso aí Não, Mago Espera meus bárbaros Caraca, não deu tempo Não deu tempo Ele vai tacar a bola de fogo nos bárbaros Tá, atacou Os servos Vamos dar um dano em tudo Só pra ele ficar esperto Beleza Princesinha aqui Vamos perder nossa torre? Não Não vamos perder ainda Vamos preparar o nosso ataque, galera Com Gigante e Mega Servo Ou Gigante, Bombardeiro e Princesa Atrás, escoltando Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer Levou nossa princesa, mano Levou nossa princesa, mano Que maldito cabeçudo Carrega, Bombardeiro Carrega, Bombardeiro Eu não posso jogar isso Beleza, beleza Beleza, estamos dando um hit bom ali Estamos dando um hit bom Levamos a torre Beleza, beleza Isso é fenomenal Botar o Mago de Gelo aqui E as três meninas aqui em cima Só pra ver o que vai dar disso aí, galera Nós somos malucos mesmo Nós somos malucos E vamos levar outra torre dele Pra ele ficar esperto Beleza Vamos colocar aqui vocês Vamos dar um Eu ia dar um zap ali Nem vou dar zap nenhum Tu não vai conseguir, mano Não vai conseguir, não Relaxa Que você não vai conseguir Beleza Ih, tá vindo pra Três Coroas Ele tá vindo pra Três Coroas O menininho tá vindo pra Três Coroas, galera O menino tá vindo pra Três Coroas Não vai conseguir Não vai conseguir, mano Sinto muito Mas desperdiçou a tua chance, velho Desperdiçou a sua chance Muito obrigado Bom jogo Muito bem Bom jogo aqui Bom jogo É isso Tivemos a primeira experiência Jogando com essa nossa princesa Nível 4 Ela morre pra flecha Continua morrendo pra flecha Que não é uma coisa bacana E esse cara tinha flecha Pra conterar a nossa princesa E também tinha bola de fogo Pra conterar as nossas mosqueteiras Ou bárbaros Mas o que importa É que no fim Deu tudo certo Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Vamos tentar pegar aí 24 mil likes Porque nós somos doentes E muito obrigado, galera A todos vocês que assistiram Aquele super abraço a todos Fiquem bem